BOOM! Fortnite, esse tema está em alta. Hoje quem comemora o seu aniversário neste Game Over, ou melhor, neste Game On, porque vamos ganhar a jogada, é o Leonardo. A decoração na beira da piscina tem encantado corações e conquistado muitas pessoas. As samambaias, folhagens, balões, tudo lindo e colorido. Os copos personalizados, uma lembrança que todo mundo adora e curte. Essas mesas de paletes, para você decoradora, é uma peça-chave, incrível. Não dá para mostrar muito hoje para vocês, pois a festa já está acontecendo. Como falei para vocês, graças a Deus aqui é festa todo dia. Então se inscreve, deixe seu joinha, espero que você goste das nossas inspirações. Um grande beijo e valeu! Um grande beijo e valeu!